O vereador José Carneiro Rocha disse que ele enunciou o presidente do concurso é covarde. Estou covarde, não imaginou que tiraria um proveito político extraordinário se tivesse tido, não teria audácia não. A primeira é a coragem e a humildade de dizer que fui eu que fiz. Obrigado. Eu só quero que a gente sinalizar que não se deu nada contra a município, pelo contrário. E aqui é justamente falar, o comentário do executado vai ser adiado na área. Seria o momento ideal, na sessão de hoje, se ocorrer o desferiador, que ia ter essa tribuna, e falar e se posicionar o porquê dessa atitude. Porque enquanto ele não toma essa função, ele é o mal caráter, ele é o mal caráter, ele é o mal caráter. É uma pessoa que não merecia estar nessa casa, feitada junto com a direita, não seja o meu amigo. Muito obrigado. Segundo o Rony, o vereador que fez isso, é um bandido, é mal caráter, é covarde. Quem pode ter sido esse vereador? Aqui a gente vê, quem pode ter sido, quem pode ter sido, quem pode ter sido, quem pode ter sido. Zé Carneiro não foi, aqui o Roque Pereira. Quem pode ter sido esse vereador? O que causou de tudo foi, por favor, vereador, vir aí para cá, os dois aqui, muito bonito, os dois vereadores. Esse competente, o vereador David Neto, que foi o causador de tudo, o homem que provocou o Ministério Público. Só que tem uma denúncia de um anonimado, foi o senhor, vereador? Olha, Paulo, não foi eu que fiz a denúncia lá no Ministério Público, mas como eu deixei, fiz a denúncia na Câmara. Agora, quando eu deixei na Câmara, ali eu não fiz nenhuma denúncia, eu fiz denúncia de cá na Câmara. Mas eu deixei à disposição do presidente dessa casa, para contar que ele é um homem, ele é um evangélico, e contar com a sensibilidade dele, no caso, para ter cancelado e substituído a empresa, criado uma nova licitação, foi isso que eu deixei aqui, claro, para todos. Agora, se o vereador David Neto tivesse ido, tivesse feito isso aí, eu faria uma denúncia no caso da Câmara, eu faria, a própria Câmara, eu faria uma denúncia da Câmara, diretamente com a Justiça Federal, ou então, no livro da Câmara da Fazenda. Obrigado, vereador. Aí, né, chegando aqui, o presidente da Câmara do Fã, está aqui, a Câmara também, o pastor aqui, e eu tenho aqui um constrangimento de dizer que aí, próximo da minha, de nós, eu não consegui ir aí. Quem será esse vereador? Na verdade, segundo informações, está no anonimato, né, ninguém sabe quem é esse vereador, né, São vários vereadores, quem será o traidor, quem será o chinovo, o traidor do vereador, do presidente da Casa da Cidadania, do chinoiano França, o único que diz que tem é o traidor, David Neto diz que não é ele, né, quem será esse vereador, né. Por favor, meu nome é vereador destimido, venha comigo aqui, meu nome é vereador destimido, foi o senhor que denunciou o concurso da Câmara Municipal, vereador Corrêa Zezito? O senhor é destimido? Amigo Polão, jamais eu faria uma coisa dessa, se fosse eu, eu assinaria em baixo, o vereador Corrêa não faz nada de escura, e sim com transparência, jamais faria uma coisa dessa. O senhor concorda que foi traição? O vereador Rony disse que foi traição. Concordo. Foi traição? Concordo, concordo sim, foi traição. E que aí, vereador Rony, por favor, você omitir o nome? Como é que você pode denunciar e omitir o seu nome? Pessoas que andam pelos escuros, fazendo coisas que não devem, Deus vai dar um castigo muito grande a essa pessoa, principalmente se for pessoas, daquele tipo de pessoas que se disser religiosas. Então pode ter sido um evangélico? Eu sei, eu estou falando, aqui são vários religiosos nessa casa da Zananeira, pode ser que seja um deles que não sabe, o que não pode assim fazer... Então o senhor quer dizer que tem um judo, só o negócio do vereador, eu gosto de entrevistar com o Rony Zezito que ele vai para a frente, ele não tem medo de dizer a verdade. Pode ter um judas aqui na casa legislativa, o vereador Judas? Eu acredito que tem agora mais de um judas. Se usa as pessoas para perjudicar o próximo. Então eu acho, e que não mostre a sua cara, são pessoas que não têm respeito. Achando anonimato. Anonimato. Uma vergonha, né? Usando os outros, mas é uma vergonha. O vereador Rony foi muito feliz na colocação dele. Muito feliz e assim, em parte, tudo que o Rony falou. Parabéns pela coragem, vereador. Obrigado, Paulo. Aí foi as palavras do vereador Correia Zezito. Por favor, vereador Rony. Por favor, vereador Rony ali, né? Aqui está dando entrevista aqui o Marco Lima, aqui, né? Mas o vereador Rony, ele que fez... O senhor fez duras críticas. Tem um traidor na casa legislativa, vereador? Olha, a gente entende que o Ministério Público tem mais que obrigação, quando assim é levado algum tipo de denúncia, para fazer as suas investigações. Ah, e de nós, se não fosse o Ministério Público, a nível do Brasil, para fiscalizar. Mas entendemos que, por parte de um colega vereador, entendemos que é uma pessoa que realmente não mostra ter caráter, é uma pessoa que não merecia estar representando a cidade com mais de 600 mil habitantes, porque nós temos a liberdade de conversar com a mesa, nós temos a liberdade de conversar diretamente com o presidente a qualquer hora, e até mais com os demais colegas vereadores. Então, se tivesse passado pela cabeça do mesmo, dessa pessoa, se atingir a ver a cidade, qualquer tipo de dúvida em relação ao concurso colocado pelo presidente em Ano França, que deveria ser colocado todas essas dúvidas e tentar tirar, até porque envolve agora o nome de uma cidade, uma legislativa, uma cidade mais de 600 mil habitantes, que ficou de uma forma muito, uma imagem muito negativa. O vereador Correia Zanzito disse que pode ter sido um evangélico. Quem seria esse evangélico? Bom, eu não sei. Eu estou... Aqui na Câmara nós temos o Eli Ribeiro, temos o pastor Edivaldo Lima... São vários evangélicos que eu... Inclusive você, que não é vereador evangélico. Não, mas foi que falou, o vereador disse que foi um vereador. Eu não vou entrar nessa questão de evangélico ou não, porque não cabe a mim. Agora eu sei que, independente de ser evangélico ou não, eu não concordo com... Você acha que foi bandidagem por parte desse vereador? É coisa de pedir mau caráter. De mau caráter. De mau caráter. E aí E aí